Música Esquerda, esquerda, esquerda E viradinha pra direita Direita, direita Balançando a perninha Perninha, perninha Balançando a perninha Perninha, perninha E agora rodando Rodando, rodando E todo o corpo se movimentando Movimentando, movimentando Pulando, pulando, pulando Se abaixando, se levantando Rodando, rodando, rodando Movimentando, movimentando Pulando, pulando, pulando Se abaixando, se levantando Rodando, rodando, rodando Com as mãozinhas pra cima Pra cima, pra cima Com as mãozinhas pra baixo Pra baixo, pra baixo Viradinha pra esquerda Esquerda, esquerda E viradinha pra direita Direita, direita Balançando a perninha Perninha, perninha Balançando a perninha Perninha, perninha E agora rodando Rodando, rodando E todo o corpo se movimentando Movimentando, movimentando Pulando, pulando, pulando Se abaixando, se levantando Rodando, rodando, rodando Movimentando, rodando Se levantando, rodando Se levantando, rodando怕 Rodando, movimentando, movimentando Pulando, pulando, pulando Se abaixando, se levantando Rodando, rodando, rodando